A equipe de reportagem da TV Local recebeu inúmeras reclamações dos moradores do bairro Freio Galvão. Neste momento, nós estamos na avenida que faz a ligação dos bairros Jardim Juliana para o próprio bairro Freio Galvão. Conforme podemos verificar nas imagens, de um lado da avenida não existe postes de iluminação, enquanto do outro lado, como nós podemos ver, naquele barracão será feita a escola municipal. Até um pouco para cima da escola municipal, os postes possuem sim iluminação. Logo para frente, aproximadamente uns 200 quilômetros até a entrada do bairro, só possuem os postinhos de concreto. A iluminação não existe. Após o anúncio, na última sexta-feira, do prefeito Rafael Agostini, aonde está investindo 3 milhões e 800 mil em iluminação pública no centro da cidade, A revolta dos jaoenses que residem nesse bairro aumentou, porque eles também pagam impostos e necessitam da iluminação pública. A equipe da TV Local entrará em contato com o responsável.